Boa noite meu povo lindo e maravilhoso do meu canal, vamos para mais um pontinho aqui, vamos preencher, vamos preencher este morango. Aqui eu passei logo ao redor do morango o ponto costura, para vocês saberem. E aqui, nós vamos preencher aqui com essa linha da Círculo, 125. Vai ficar bem cheinho. Aqui você faz assim, pega desse lado. Tá entendendo? Todinho. Vem pra cá. E pra cá, pro pezinho da folha. É super fácil de você bordar esse ponto. É uma delícia de você bordar. A gente chega e se sente bem tranquila quando a gente tá bordando. Tá vendo? Tá vendo aí? Terminamos essa parte, agora vamos só dar uma arrematadinha aqui e pronto. Aqui ó. Corta com qualquer tesoura que você tiver. E agora a gente vai passar. Passei esse cordãozinho aqui. Aqui ó. Quando chegar aqui, você não volta não. Vem daqui pra cá. Quando chegar aqui você não volta, porque se voltar embaraça o ponto. Vai daqui, você já pula pra aqui e já vem pra cá. Tá vendo? aqui você vem para cá e vem para cá e aqui você vem para cá e passa para cá tudo na largurinha tá entendendo para não ficar feio tudo na largurinha tá indo essa parte aqui trocar a linha que é para poder passar do outro jeito e passa por baixo não precisa dar novo e o novo que tiver depois quando terminar corta tudinho porque senão já estão tudo seguro é tudo seguros e ele não se desmancha de jeito nenhum eu tive tão doente tão doente tão doente que passei quatro meses só botando vídeo shorts eu pensava já que não ia mais nem escapar e aí agora vem para cá aqui ó descanta aqui ó e aí vem para cá e aí vem para cá e aí vem para cá e aí 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 ficou muito perto e quando fica muito perto eu não gosto Quando fica muito perto, aí você vai e tira. Puxar a linha, tá entendendo? Que na verdade, de noite assim, a linha encandeia. Eu boto mais pra cá. Vou vir pra cá. E aqui. Pra vir pra cá. Porque aí fica... Fica... A linha, ela encandeia com a luz. Minha esvinha estava tão bonita. Quebrou-se todinho. E aí... Aí vocês vão observando... Como eu faço e vai fazendo. Se não quiser, pode fazer sem ser assim, cruzado. Isso aqui é um detalhe que eu achei muito bonito. E peguei pra mim. Agora, eu vou aqui assegurar só o ponto. Uma laçadinha rápida. Que não precisa esses tiguris tudo. Esses leco-leco tudo. Estou bordando com essa marca de linha. Que é da Círculo, 125. E agora eu vou usar preto pra ficar bem chamando a atenção. Que na verdade, essas coisinhas do morango é amarelo. Mas se eu botar amarelo, não vai dar nem pra ver. Então, como esse morango aqui não é pra chupar ele, né? Aí eu boto assim. Aí se vocês quiserem, o de vocês de... Deixa eu botar aqui um nozinho bem pichototinho. Eu vou deixar esse nozinho fora. Depois aqui eu... Eu corto ele. Ele não vai ficar ali. Ali não. Agora aqui, nós vamos aqui no meinho do cruzado. Mesmo no cruzadinho. E dá um pontinho assim, ó. No cruzadinho. Vai subindo. Só pra enfeitar. Tá entendendo? Pra ficar bem prático. Pra não ficar aquela coisa muito... 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 Isso aqui é o último. E uma boa noite pra vocês. Se gostou do bordadinho de hoje, da lição de hoje, Deixe joinha. Bastante visualização. Me siga no canal. Se inscreva. Que mais bordado eu boto pra vocês verem. E faça pra vocês verem como é bom e gostoso esse pontinho. Muito fácil mesmo. Isso aqui é ponto margarida. Essa aqui é ponto V, que depois eu ensino repetindo a vocês. Mas essa aqui eu ainda não tinha ensinado. Então, resolvi fazer isso aqui no numeral. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. E aí E aí